Olá, boa noite, agora 6 horas e 51 minutos. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté registra uma suspeita de morte por H1N1, a gripe suína. Uma mulher de 39 anos morreu no último dia 12 após dar entrada no pronto-socorro com os sintomas da doença. A confirmação só será possível após o resultado de exame, que deve sair na semana que vem. A Vigilância encaminhou ao Instituto Adolf Lutz amostras de sangue da vítima e dos familiares dela. Um corpo de uma recém-nascida foi encontrado na praia de Ubatumirim, na costa norte de Ubatuba, ontem à noite. Segundo a polícia, uma testemunha viu quando uma mulher enterrou um saco plástico na areia. Policiais foram até o local e constataram que a criança do sexo feminino estava morta. A polícia informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e um inquérito foi instaurado para investigar o caso. E moradores do bairro Flor do Vale, em Tremembé, reclamam de abandono. No local, as ruas estão cheias de buracos e o mato alto cobre as áreas de lazer. Os moradores já foram até a prefeitura pedir manutenção, mas até agora nada foi feito. No Jardim Flor do Vale, em Tremembé, os buracos foram batizados com nomes de impostos. Uma demonstração de revolta da população pelo abandono do bairro. A Avenida dos Ipês é um dos pontos mais críticos. As pedras do asfalto se soltam apenas com o toque das mãos. E as marcas de pneus indicam o drama vivido pelos motoristas. Seu Celso diz que trafegar nesse trecho é como participar de um rali. O buraco aqui é o que mais tem. Infelizmente, aqui o que mais tem é buraco. É sofrível. É mais fácil, com qualquer hora, dar vontade de pegar o carro e pôr nas costas do que passar desviando os buracos aqui. Segundo os moradores, há mais de 10 anos a avenida não passa por um recapeamento. As bocas de lobo também estão entupidas e, quando chove, a água impede a passagem. Sem manutenção, pedestres e ciclistas sofrem as consequências. A população aqui tem uma reclamação bastante ativa, mas a gente não vê nenhum retorno em relação a isso. O que a Prefeitura diz? Simplesmente não dá atenção. Nem limpeza eles fazem. Você pode ver, nem a parte que é básica, que a limpeza é feita. A Prefeitura informou por meio de nota que a operação tapa buracos, prevista aqui para o bairro, teve que ser suspensa por falta de materiais. Mas, segundo a Prefeitura, esse problema já foi resolvido e o cronograma de obras deverá ser retomado nas próximas semanas. Mas a data para o início dos trabalhos não foi divulgada. E o asfalto ruim não é a única reclamação. A área, que deveria ser de lazer, virou pasto. No parquinho, o mato tomou conta do espaço das crianças. E os bancos quebrados completam o cenário de abandono. Ele não é limpo, vocês podem olhar. Não chegou mais melhoria nenhuma. Asfalto, nada que você pode imaginar chegou. A única coisa que chega para a gente é a conta para a gente pagar o nosso IPTU. Para este comerciante, Tremembé esqueceu que o Jardim Flor do Vale existe. Segundo ele, as melhorias são feitas pela própria população. Não tem quem passe pelo bairro, não faça pelo bairro. Quem quiser, infelizmente, a gente tem que pôr a mão na massa mesmo. Como pegar uma enxada, uma foice, pagar para alguém limpar, pagar alguma coisa. Porque, infelizmente, não dá para poder esperar da Prefeitura. E começa amanhã a comemoração de aniversário de São José dos Campos. A cidade, que completará 245 anos no dia 27 de julho, oferece uma extensa programação. Neste domingo, um passeio ciclístico por ruas e avenidas do Jardim Esplanada e Vila, Diana, abre o calendário de festas. A saída será às 9 horas da manhã da Avenida 9 de julho. Os participantes poderão doar alimentos, menos sal e açúcar. A expectativa é que pelo menos mil pessoas participem. E centenas de cães tomaram conta da vila de Capivari hoje em Campos do Jordão. Trata-se do nono passeio de cães que premiou os pets e os seus donos em 11 categorias. Confira. Eles levam uma vida boa para cachorro. Cheios de mimos, ganham muito mais que afeto. As roupas seguem as tendências da estação. E além de fashion, frequentam o pet shop tanto quanto as donas o cabeleireiro. Fofão, por exemplo, faz hidratação uma vez por semana. É um produto que passa no pelinho, para o pelinho ficar molinho, macio. É um tratamento de beleza. São cuidados que a raça existe. Atenção, Sandro! Ela está sempre bonita, senão embola o pelo. E aí tem que tosar inteiro. Um exagero? Quem cuida desses bichinhos acha que não. Ah, mas eles já fazem parte da família, né? E você que já fez a sua inscrição. Vale a pena eu gastar com eles. Vem aqui para a rua. Ah, vale sim. Em Campos do Jordão, o trânsito parou para essas celebridades passarem. Até os de raça não definida tiveram seus momentos de estrela. Dei de tantas raças, né? É o momento deles também. Segundo a organização, 1.200 cães participaram do passeio, que há nove anos transforma o bairro de Capivari em um imenso canil. É o primeiro evento de família, né? Porque só tem cão, só tem animal doméstico. Quem é família, gosta de família e, obviamente, gosta dos cachorros. E Campos sempre foi um lugar onde os cães tiveram uma atmosfera muito boa. E aí, há praticamente dez anos, fizemos o primeiro passeio aqui. Foi divertido, as crianças adoraram. Aí passamos a instituir isso com um programa todo ano, no mês de julho. Temos aqui o passeio de cães. É o único passeio de cães no Brasil, em Campos do Jordão. No final, prêmios foram distribuídos em 11 categorias. Mas, para esta multidão, importante mesmo foi curtir o passeio ao lado do melhor amigo. O mais importante para a gente é os bichos, não os prêmios. Com certeza. E veja a seguir, a previsão do tempo e também vamos falar de economia aqui no Banho de Cidade. A gente volta já, já. Agora, às 6h57. A gente volta já, já.